Eu ouço sobre o amor e me calo Eu não quero nem saber o que me espera Eu acelero, tomo um bólido que eu não conheço E meu primeiro corre será um mistério imenso Eu vim do avesso, reverso do que é aceite Ninguém sabe tudo, nada é perfeito Eu escuto fora, com o ouvido de dentro Eu me alimento do meu silêncio E canto, porque sinto o encanto Sinto o encanto E canto, porque sinto o encanto Sinto o encanto Eu ouço sobre o amor e me calo Eu não quero nem saber o que me espera Eu acelero, tomo um bólido que eu não conheço E meu primeiro corre será um mistério imenso Eu vim do avesso, reverso do que é aceite Ninguém sabe tudo, nada é perfeito Eu escuto fora, com o ouvido de dentro Eu me alimento do meu silêncio E canto, porque sinto o encanto Sinto o encanto E canto, porque sinto o encanto Sinto o encanto Eu ouço sobre o amor e me calo E canto, porque sinto o encanto